Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz pela participação de todos vocês aqui no canal. Ele tem crescido de forma assim extraordinária e eu sei que isso só é possível porque vocês estão aí assistindo aos vídeos, compartilhando os vídeos. Então, se tu chegou, caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não conhece nenhum vídeo, eu já te convido a te maravilhar com os nossos vídeos, já te inscrever, deixar o teu like bonitão, compartilhar o vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e pode rodar nossa vinheta. Pessoal, olha só, essa semana eu resolvi fazer uma semana diferente, eu vou falar a semana inteira a respeito de um produto só. Por quê? Porque chegam muitas dúvidas e dúvidas bastante relevantes a respeito dele aqui no canal, então eu me senti na obrigação como profissional médica de responder todas as dúvidas aqui pra vocês, porque este produto é um dos principais utilizados no tratamento do melasma, que eu sei que tem um público enorme aqui no canal. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês por que que essa mancha tão indesejada acontece na pele e pra fazer isso eu vou explicar de forma muito sucinta e bastante didática aqui pra vocês como que se formam as nossas manchas. Então, vamos lá? Deixa eu só deixar um recado aqui pra vocês antes da gente continuar. Se tu tem qualquer dúvida, quer deixar qualquer comentário aqui no canal, pode fazer isso agora. Lembrando que este vídeo de agora também vai ser válido pro nosso sorteio que vai acontecer agora, no próximo sábado, no dia 7. Se tu ainda não sabe como que vai ser, deixei um vídeo lá na abertura do canal com as regras do sorteio pra que vocês possam assistir e possam participar. Atenção que tem muita gente que não lê as regras e está participando de forma errada e não vai poder concorrer. Então, gente, pra quem não sabe, a melanina é a substância responsável pela formação do nosso pigmento de pele. Sim, a melanina que é responsável pela cor da nossa pele, falando em termos de genética, e a melanina também é responsável pelo nosso pigmento. E a melanina, qual é a principal função dessa melanina? É nos proteger contra raios de sol. Na verdade, a melanina é o nosso protetor solar natural. Há muito pouco tempo atrás, se vocês forem analisar aqui comigo, essa história de usar filtro solar nem existia. A gente se expunha a sol, voltava um pimentão pra quem é branco como eu, voltava com a pele linda, morena, bronzeada, num tom dourado pra quem é moreno, mas enfim, todos nós sofriamos alguma ação do sol relacionado à nossa pele quando a gente se expunha à radiação. Por quê? Porque todos nós temos a ação da melanina. Então, a melanina é uma proteção natural da pele. E isso é tanto verdade que se vocês forem observar, quando a gente vai à praia, mesmo que a gente use filtro solar, eu, por exemplo, vou à praia sempre de filtro solar, eu não saio sem. E mesmo assim, ó, se vocês puderem notar, mesmo assim, eu bronzeio. Por quê? Porque a melanina, ela tem ação sobre a minha pele, ela tem ação sobre as minhas células e ela faz isso a fim de proteger as minhas células contra um dano do meu DNA que num futuro poderia me levar a um câncer de pele, por exemplo. O problema da melanina é que a melanina, quando ela é produzida e ela é transferida ao nosso queratinócito pelo melanócito, que é onde ela é produzida, ela vai fazer a sua deposição e em quem tem uma tendência genética ou mesmo pela exposição solar a hiperpigmentar, como não é só o caso do melasma, né? Isso pode acontecer no melasma, pode acontecer na hipercromia pós-inflamatória, que é aquela picadinha que fica escurinha após o mosquito picar. O cloasma gravídico, que na verdade é um melasma, mas que também vai ter ação hormonal. Nas ephélides, que são as sardinhas, todas essas tendências à hiperpigmentação, sejam elas genéticas, sol ou mista, elas vão se traduzir em manchas. E essas manchinhas, elas não são nem um pouco desejadas. Então, aonde que a hidroquinona, que é a substância que eu vou falar ao longo da semana inteira, vai agir? Quando a gente tem a formação da nossa melanina, ela não acontece esposa-sol formou melanina, não. Isso acontece através de uma cascata de formação da melanina. O melanócito, que é a célula que produz a melanina, ele não está aqui em cima, superficial na nossa pele. Não, ele está lá na junção entre a nossa camada epidérmica e dérmica. Então, o melanócito, ele está no que a gente chama de junção dermo-epidérmica, que é uma parte da pele super importante para quem conhece a pele, para os dermatologistas igual a mim. E a gente sabe que quando essa cascata de produção de melanina, ela começa, ela não começa sozinha. Quando a melanina vai se formar, isso tudo começa lá no aminoácido, que a gente chama de tirosina. A tirosina, por sua vez, vai formar a tirosinase. A tirosinase vai se transformar em dopa, que se transforma em dopaquinona, que leva a formação da feomelanina e da eomelanina. Qual é a diferença? A eomelanina é o que a gente chama de melanina real, que a melanina é a cor da pele no tom marrom, no tom amarronzado. Então, aquelas pessoas de fototipo mais alto, fototipo 3 e 4, elas têm mais eomelanina do que aquelas pessoas mais branquinhas, que elas têm a produção de uma feomelanina, que é a melanina mais amarelada, mais avermelhada, mais alaranjada. Mas as duas se traduzem em formação de melanina. Ai, gente, eu tenho que dizer pra vocês que eu ainda aqui, ó, já fiz, acho que tem próximo de 800 vídeos aqui no canal, e eu ainda esqueço, às vezes, de colocar o microfone, de acender a luz aqui do ring light. Agora que lembrei de acender a luz, tava uma escuridão aqui, eu não tava nem entendendo porquê, mas acho que agora a imagem ficou melhor. Por que que eu expliquei tudo isso? Porque a hidroquinona é um dos ativos, é o ativo, não é um dos, é o ativo despigmentante mais estudado, olha só a importância da hidroquinona. Vou repetir, ele é o ativo mais estudado como artista no processo de despigmentação. Por quê? Porque a hidroquinona vai agir lá no processo de formação, lá na cascata de formação da nossa melanina, inibindo a transformação da tirosina em tirosinase, ou seja, ele vai inibir todo o processo. E quando a hidroquinona age, ela não age somente naquela pigmentação, na hiperpigmentação. Ela age na formação de toda a nossa melanina, por isso que a gente tem que fazer o uso da hidroquinona de forma muito cautelosa e de forma muito cuidadosa, e eu vou explicar sobre isso nos vídeos aqui ao longo da semana. Então eu vou falar pra vocês a respeito de contraindicações, efeito colateral, que eu sei que é uma das grandes dúvidas dos pacientes, efeito rebote, tempo de uso, onde encontrar a medicação, como usar, onde usar. E já vou abordar nesse vídeo, porque não terá um vídeo específico sobre isso, mas eu já vou falar um pouquinho a respeito do uso da hidroquinona como despigmentação total. Por quê? Porque também chegam perguntas aqui no canal se é possível utilizar a hidroquinona nos casos, por exemplo, de um vitíligo, em que a pessoa queira uma despigmentação, vi de Michael Jackson, e também chegam casos de perguntas de pessoas que nasceram com uma cor de pele e que não se agradam da cor de pele que Deus deu. Gente, assim, são duas vertentes e dois polos bastante distintos, mas que, com resultado, na minha opinião, muito semelhantes, tá? Isso vai envolver, envolve um... Não é uma estética, né? Esses dois casos envolvem um psicológico, né? Tem envolvimento do psicoemocional da pessoa. E, inclusive, o meu, eu não... Eu teria que, sinceramente, me autoanalisar e me... Como que eu vou dizer a palavra aqui pra vocês? Eu teria que ter uma abordagem diferente das que eu faço aqui no canal pra conseguir ajudar esse tipo de público. Porque não é só o dermato que vai conseguir fazer isso sozinho. Só eu, sozinha, não conseguiria ajudar esse tipo de público porque eu precisaria de um... De uma ajuda multiprofissional. Porque não envolve só o fator pele, só o fator mancha. Envolve o melasma também, mas numa proporção menor, porque é um caso estético. Mas, nesses casos, envolve uma proporção individual e de psicologia muito maior do que eu teria condições de fornecer pra vocês aqui através do canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar aqui alguma pergunta, ok, eu vou tentar responder da minha forma, mas aí teria que ser um tema e uma abordagem muito mais ampla do que eu conseguiria fazer aqui. Então, não consigo no momento. Quem sabe um dia. Beleza? Então, só voltando aqui ao assunto deste vídeo, ao tema principal deste vídeo, que era justamente mostrar pra vocês em qual lugar da cascata de melanogênese a hidroquinona vai agir, pra que vocês entendam o porquê que ela é tão difundida no meio dermatológico e porquê que ela é uma medicação tão usada e porquê é que ela é uma medicação que age e que funciona tão bem. E eu tenho até um pouco, um pouco não, muita cautela pra falar desse assunto aqui pra vocês, porque quando o tema é hidroquinona, eu sei que tem muitos colegas, inclusive dermatologistas, e outras áreas de estética, enfim, que desaprovam o uso. Vou falar a minha opinião como profissional e isso é a minha opinião e é o meu dia a dia de consultório. Eu sou extremamente fã da hidroquinona para uso nos pacientes e para uso próprio, porque eu também tenho melasma e eu já, ó, cansei de usar hidroquinona em mim. E eu nunca, vou falar a palavra, nunca tive nenhum dos efeitos colaterais descritos pela hidroquinona em mim. Por quê? Porque eu oriento e também faço uso da medicação de forma correta. E eu já adianto pra vocês aqui o que eu vou falar em outros vídeos, que o efeito colateral da hidroquinona existe? Existe. Mas a gente enxerga os efeitos colaterais da hidroquinona quando ela é mal administrada. E aí eu vou explicar sobre isso também em o nosso próximo vídeo. Vou ficar hoje com vocês no que está em Salmo 42,1, que diz Ó Deus, tem uma música linda que fala isso. Não vou cantar aqui, não vou me atrever a cantar porque ela tem um tom muito agudo e eu não chego lá. Esse era o meu recado pra hoje. Um beijo grande pra vocês. Até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.